O governo italiano assinou vários decretos uma semana, como três ou quatro decretos, apontando que muitos negócios não essenciais têm que ser fechados. O problema é que, enquanto as lojas pequenas estão fechadas, muitas grandes fábricas ainda estão abertas, e os trabalhadores são obrigados a ir trabalhar todas as manhãs em locais onde não há garantia da sua saúde. Por exemplo, temos fábricas como a Fiat, a maior produtora de automóveis da Itália. Só hoje eles decidiram fechar por duas semanas para garantir condições mínimas de saúde para os seus trabalhadores. Mas há outras fábricas que ainda estão abertas. Há uma luta neste momento entre os trabalhadores e o governo. O governo está tentando manter os negócios abertos, porque, de outra forma, outros concorrentes internacionais poderiam lucrar com a situação, especialmente o Reino Unido e os Estados Unidos, que estão agindo de uma maneira muito diferente. Os trabalhadores estão tentando impor a sua primeira necessidade, a necessidade de salvar sua própria vida. Então, esta é uma luta importante. Nos últimos dias, há a assistir a greves por todo o país, grandes e pequenas empresas e fábricas, calcentas. Há uma insubordinação em massa dos trabalhadores, porque eles só querem defender sua própria vida e a vida de suas famílias. Na Venezuela, se optou pela técnica da quarentena, e ela está se cumprindo em um nível de 90,95% da população, onde as pessoas estão ficando em suas casas. Foi entendida a necessidade de evitar o contágio e, de alguma forma, conter essa pandemia. Nós temos 33 casos identificados, inclusive com sua procedência. O Colégio de Médicos entendeu que a quarentena social, indicada pelo Executivo Nacional e pelos diferentes entes de governo, é necessária e vem seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Se no dia de hoje não formos muito enfáticos nestas medidas, no dia de amanhã vamos pensar que elas chegaram tarde. E isso aconteceu em todos os países da Europa. Nós temos uma oportunidade muito relevante. Esperamos que o governo se abra a ter um conselho politicamente transversal para enfrentar a situação, para que sejamos muito mais ativos, porque isso, evidentemente, terá um custo relevante para os nossos cidadãos. Isto requer não seguir funcionando de forma normal. E eu, no decorrer deste dia, continuo vendo diferentes aglomerações, pessoas viajando de metrô, e isso, a pandemia nos obriga, que não seja assim, que mudemos a forma como o Chile funciona. A prestação de contas do sistema privado para o sistema público hoje é mínima, considerada a complexidade da situação. Como nesse momento crítico, o governo será capaz de garantir essa prestação de contas e garantir que o sistema privado se responsabilize. Os pacientes que chegam a esses hospitais são, em geral, pobres. Como o governo vai garantir que eles não sejam explorados e que os casos diagnosticados cheguem à base de dados pública? O governo precisará propor uma forma de lidar com esse sistema. O governo não está acontecendo no sistema de fatia. No óo não 그러�amos. No estado não sejam levando para os pacientes. Não é isso aqui e lá players. E bow a cabeça.